E você vai reestruturar a sua microbiota intestinal em muito pouco tempo. Por incrível que pareça, o probiótico do kefir é permanente. Viu de manhã a importância da microbiota intestinal. Você viu que o cara está caindo o cabelo, no fim vai analisar a disbiose. Aliás, nós já conversamos com vocês aqui tantas vezes que a saúde e a doença começam no destino. Como é que você faz na sua vida para você resolver esse problema de uma vez por todas? Eu não aconselho você fazer nada com leite. Você conhece a minha opinião sobre o leite. A doutora Elisete está mostrando para você aqui a experiência dela, que é exatamente o combate com o que eu ensino aqui. Você não ingira leite. Bom, mas aí você... E a coalhada? Infelizmente, a coalhada com leite pasteurizado não tem muito resultado. Então, o que você faz? Você pega o leite de coco e você pega o kefir. Para quem não sabe, o kefir, também conhecido com o nome de grãos do profeta, tem 35 espécies de probióticos. Tem fungos saudáveis, tem proteínas, tem lípidos, tem açúcar. Você pega uma amostra de kefir, hoje você compra a amostra de kefir, vem trabalhado. Você coloca no leite de coco. Aquele leite de coco, ele vira uma coalhada de kefir. No dia seguinte, você pode fazer kefir de leite de coco ou você pode fazer kefir de água. A gente faz kefir de água, também funciona. Ou fazer do leite de coco. E depois você faz o kefir do leite de coco. Esse kefir agora, no outro dia, ele é coletado. Eu vou mostrar para você. Ele é coado. Você toma aquele leite de coco com todos os probióticos prontos ali. E aquela amostra que você vai filtrar, que eu vou mostrar para você como é que filtra, você coloca em uma outra vasilha, despeja o leite de coco para amanhã. E assim você faz ad infinitum. Você faz uma vez, você compra o kefir uma vez só. E isso vai mudando, igual você fazia com coalhada antigamente. Então você faz isso aqui. Você pega, coa, aqui está coado, aqui está o kefir, que você vai aproveitar para o dia seguinte. Você pega esse kefir agora, coloca no novo leite de coco. Amanhã ele já está todo fermentado. Vira um iogurte de leite de coco. Eu diria que é um dos alimentos mais saudáveis que você pode pôr na boca. Porque você está combinando tudo o que existe de bom do coco com tudo o que existe de bom dos probióticos. E você vai reestruturar a sua microbiota intestinal em muito pouco tempo. Por incrível que pareça, o probiótico do kefir é permanente. Quando nós tomamos a cápsula do probiótico que a gente compra na farmácia, é fundamental. Ajuda muito. Mas quando você para de usar o probiótico que você comprou na farmácia, você também tem uma queda de microbiota intestinal. Você tem que ficar quase que refém. Quando você faz, restabelece a microbiota intestinal com o kefir, é permanente. Estruturalmente é diferente. Então, quando você equilibra, você vai chegar uma hora, se você quiser, você não precisa nem usar kefir mais. Ela segura. Essa é a grande diferença. Ela segura. Entendeu? Então, aqui, se você quiser entender melhor de tudo isso, você entra no site brasileiro, em português, www.kefir.com.br, e você vai estudar tudo isso aí. Como é que é feito, como é que é feito, o que tem que fazer, como é que você faz. Eu espero que daqui uns dias a farmácia de manipulação comece a vender a amostra de kefir. Porque isso é um negócio, é interessante para a farmácia de manipulação, e é super interessante para os seus pacientes. O paciente compra a amostra de kefir, faz no leite de coco, e olha quantos coelhos você está matando com uma cajadada só. Eu diria que quando você faz um kefir bem feito com leite de coco, você está ingerindo um dos melhores alimentos para a sua saúde que você poderia ingerir na vida. O leite de coco é fácil, você compra ele no supermercado. Por favor, não compre leite de coco light. Você tem que comprar ele integral mesmo, quanto mais gordura, melhor. Porque lembre-se, aquilo é gordura de cadeia média. Mesmo que você acredite que a saturada de cadeia longa faça mal, que eu acho que não faz, mesmo que você acredite que faça, senão nós não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de cadeia média, com todos os benefícios que eu descrevi para você até agora, e além disso, agora resolvendo a parte da microbiota. Aí explica tudo direitinho, como é que faz, se você quiser colocar uma canela. Ele está dizendo aqui que você não coloca canela no seu kefir, senão você contamina o kefir. Mas você pode colocar canela no que você vai tomar hoje, não no que você vai fazer para amanhã. Aqui a canela não pode ir. Porque ela prejudica a fermentação. Mas se você gosta de canela, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, ou qualquer outra coisa que você pode acrescentar, tem gente que quer acrescentar mel, ou o que seja, você nunca acrescenta no kefir. Você acrescenta no kefir que você vai tomar hoje, que é o leite de coco com o kefir. A saúde intestinal refere-se ao estado de equilíbrio e funcionamento adequado do sistema digestivo, especialmente do tátulo gastrointestinal. O intestino desempenha um papel fundamental na digestão, absorção de nutrientes e eliminação de resíduos. Uma saúde intestinal adequada está associada a vários benefícios, como um sistema imunológico mais forte, melhor absorção de nutrientes, metabolismo saudável e até mesmo saúde mental. Existem alguns fatores que podem influenciar a saúde intestinal. A dieta desempenha um papel importante, pois a alimentação equilibrada e rica em fibras promove a saúde intestinal, enquanto uma dieta pobre em fibras e rica em alimentos processados pode levar a problemas digestivos. Além disso, o consumo de água adequado é fundamental para manter a hidratação e a função intestinal adequadas. A microbiota intestinal também desempenha um papel essencial na saúde intestinal. É composta por trilhões de micro-organismos, como microbactérias benéficas, que ajudam na digestão, produção de vitaminas e fortalecimento do sistema imunológico. Um desequilíbrio na microbiota, conhecido como desbiose, pode levar a problemas digestivos, como constipação, diaréia, em síndrome do intestino irritável e até mesmo doenças inflamatórias intestinais. Algumas medidas que promovem a saúde intestinal incluem consumir uma dieta equilibrada, rica em fibras, frutas, vegetais e alimentos fermentados, como iogurte hipobiótico, beber bastante água e manter-se hidratado, evitar alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras trans, fazer atividade física regularmente, controlar o estresse, evitar o uso excessivo de antibióticos, consultar um profissional de saúde se houver preocupações persistentes com a saúde intestinal.